A ação integrada das forças de segurança em Teoflotone conseguiu apreender drogas e prender dois homens durante a Operação Integração. O mais interessante dessa história é que a apreensão foi fruto de denúncia anônima da população. 40 pinos com substâncias semelhantes à cocaína, porções de maconha, uma luneta que pode ser adaptada a uma arma. Esse foi o resultado de ação da PM com prisão de dois suspeitos. O material listo foi recolhido na Operação Integração, segundo esse oficial, por denúncia anônima. Chegou até a Polícia Militar informações dando conta que no bairro de Estado de Nova havia alguns indivíduos fazendo preparo de drogas para a comercialização. O nosso sistema de inteligência alimentou as equipes do POG, do nosso policiamento geral ostensivo que estava nas ruas. Fizemos então o cerco do bairro ao fazer a abordagem deste local, conseguindo jogar êxito lá na apreensão de uma quantidade de drogas e na prisão de alguns indivíduos. A Operação Integração foi realizada com participação das polícias militar, civil, penal e rodoviária federal. As equipes cumpriram ordens de busca e apreensão em várias partes da cidade. Pessoas foram abordadas. A droga estava em poder de uma pessoa considerada perigosa, segundo o militar. É importante ressaltar que um desses indivíduos é um indivíduo que já tem uma passagem pelo sistema prisional, em que pese no presente momento eles não teram um mandato de prisão, mas as informações deram conta de que esse indivíduo havia estado no ambiente onde nós temos o cerco. Depois de um corre-corre naquele ambiente, conseguimos abordá-lo em outro local e fazer a prisão. Após recolher o entorpecente e a luneta, o militar incentivou as pessoas a fazerem mais denúncias. Comunidade, precisamos contribuir. Não devemos aceitar que no nosso ambiente nós tenhamos pessoas com essa conduta e que eles fiquem impunes. Então, acreditem no trabalho policial, seja da polícia militar, seja da polícia civil, seja dos demais órgãos de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal temos aqui na nossa cidade, como a própria Polícia Penal. Estaremos trabalhando em conjunto e iremos prender quem for que estiver em conduta criminosa. Após realizar a operação integração com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Penal, o comando da PM diz que as ações preventivas a crimes na cidade vão ter continuidade. E para isso é importante a participação popular. É importante dizer, perpassa de um trabalho de envolvimento não só do comando do 19º, mas também do comando da 15ª região, através de um planejamento operacional, que é feito pelas nossas sessões de planejamento, e há uma contribuição. É claro que a gente enfrenta esses problemas e em um determinado momento haver ali um pico de ocorrências contra o patrimônio ou mesmo contra a pessoa, mas é através desses picos que nós vamos inserir no nosso trabalho, vamos planejando nossas ações e vamos reduzindo o crime.